Aqui é o Fiel Corintiano, trazendo um vídeo aqui rapidamente pra você, pra trazer duas informações que vão alegrar muito a torcida do nosso amado, querido Corinthians. O Pitbull Ralf está de volta no Corinthians, está praticamente acertado a sua contratação com o Corinthians. Segunda-feira ele irá fazer exames médicos e já irá assinar o contrato, uma boa contratação aí para a sequência do Campeonato Paulista, sequência da Libertadores também, que vai começar agora semana que vem. E também o Corinthians contratou um jovem atacante, Matheus, do ABC, um artilheiro da Série B do ano passado. O Corinthians vai contratar o jogador aí para os cinco temporadas, vai assinar o contrato com o jogador e dar uma compensação para o ABC. Provavelmente vai emprestar algum jogador que não está sendo utilizado no Corinthians. Mas boas notícias para nós após essa derrota para o Santander. E agora é pensar no próximo jogo de dia 25, um jogo contra o Palmeiras, o Clássico, o time que segue 100% no Campeonato Paulista. Venceu o Mirasol hoje por 2x0. Mas a gente sabe que Clássico é Clássico e quanto os Pepa pegam o Corinthians, eles tremem, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer no próximo dia 25, que será o Clássico Corinthians e Palmeiras. O Santos acabou empatando também hoje com o Linense 2x2 com a estreia do Gabigol, que acabou fazendo um gol. E Vinícius Júnior fez o terceiro gol do Flamengo e provocou a torcida do Botafogo, dizendo chororô, né? Fez aquele gesto do chororô, você viu aí no meu canal o vídeo. E provocou bastante provocação da torcida do Botafogo, que está totalmente irritada com o jogador, prometendo até pegar o jogador na rua. Mas acho que futebol não precisa ser isso, né? Se futebol não tiver provocação, não tiver graça, não tem mais graça. E aqui, pelo estado que eu moro, no Paraná, o Curitiba hoje conseguiu uma vitória convincente sobre o Londrina por 3x0. Paraná Clube também venceu para o Dentópolis por 3x0, conseguindo sua primeira vitória no campeonato, ainda com esperanças de classificação. E o Atlético Paranaense, o mais famoso, o Ventuinho do Paraná, venceu o Cascavel por apenas 1x0. E o São Paulo já jogou quarta-feira, né? Venceu, as meninas estão felizes agora com o Tuelis, com o Valdívia falsificado lá do Internacional, Nené e Diego Souza, né? Dizem que na próxima vez que pegar, nosso time vai meter 5x0. Assim diz a mãe daquele jogador lá que levou aquela lambreta do Rodriguinho aquele dia, né? Mas vamos esperar, se você está gostando do canal, se inscreva, dê seu like, curte, comenta e se você é de outra torcida que quiser zoar, xingar, fica à vontade que o canal é um canal livre para todos. Um abraço e um ótimo domingo para todos nós. Vai, Corinthians!